Bom dia, meus amores. Hoje é quinta-feira, tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês, nessa quinta-feira maravilhosa que Deus tem nos proporcionado, né? Quero ler aqui o Salmo 142, a palavra do meu pai, né? O caminho em que eu andava ocultaram um laço. Glória a Deus. Nessa palavra maravilhosa, meninas, esse barulhinho aí foi a Dona Maria, começou a lavar roupa ali, aí fez esse barulhinho, tá bom? Desculpa aí, bem, a Arca tá valendo, né? Ela começou a trabalhar ali. Eu tô aqui tomando um cafezinho, meninas, vamos tomar um cafezinho comigo? Meus amores, eu espero que vocês estejam bem nessa quinta-feira, mas se vocês não estiverem bem, vai ficar bem em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Eu tô aqui hoje pra começar mais um vídeo pro canal, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal, adicione o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que eu postar por aqui. Que Deus venha abençoar vocês, a vida de vocês, a família de vocês, meus amores, e a paz do Senhor reina nos lares de vocês nesta manhã. Maravilhosa, vocês estão vendo, eu tô lavando roupa, né? Tem roupa estendida, mas é assim, a dona de casa é assim, né? É, sempre tem seus afazeres, hoje eu vou fazer crochê, também vou gravar alguns vídeos do crochê, e que papai do céu venha nos guardar, venha nos proteger, né, meninas? Uma quinta-feira bonita, solarada aqui pra gente, né? Nessa época aqui pra nós é o verão, então não chove, é raramente chover. Então, e tá um pouquinho fresquinho, não tá frio, porque aqui não é frio, mas tá fresquinho, muito gostoso, tá? Muito bom, vou tomar um cafezinho de manhã. Minhas visitas foram pra casa, então tá bem triste aqui ainda, né? Tem gente, uma semana, a gente já tava bem... Ah, é muito bom, né? Mas é assim mesmo, né, meninas? Eles têm um lar deles, têm que cuidar, né? O emprego, mas é assim. Meninas, eu tô muito feliz, graças a Deus por tudo, tá bom, meus amores? Então, vamos que vamos, esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, tá? Já eu volto, meus amores. Aí, que eu tava falando pra vocês, eu deixei eles bem tranquilos, bem light, não queria tá mexendo com casa, pra deixar minhas crianças à vontade, né? Pra eles brincarem, se divertirem, né? Aí, eu falei, depois eu dou aquela organizada, tá? Mas foi muito bom. Olha, meninas, que coisa mais linda da mamãe que saiu aqui, olha. Olha essa, meninas, olha essa aqui. Coisa linda. Então, hoje vai ser organização da casa, né? Vou organizar tudo. E esse vídeo, eu acho que vai só amanhã quinta. É, acho que vai pro canal, talvez amanhã. É, quinta não, vai sexta pro canal, tá? Vou gravar hoje, mas ele vai só sexta. Beleza? Então, pra mostrar pra vocês, tá, meus amores? Já eu volto, vou começar a limpeza agora. Meninas, eu quero mostrar pra vocês aqui, nem se assuste, tá? Eu trouxe o guarda-roupa de novo pra cá, porque como não tem mais o ateliê, né? Eu trouxe, organizei tudo, sabe? Eu organizei toda a baguncinha aqui, pra poder... Aqui é o quarto de visita, né? Mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é um pouquinho, meninas. Também, não quer abrir, deixa aí. Ó, aqui é o ateliê, aqui é o ateliê. Aqui é a cama, vou organizar. Hoje tem muita coisa pra mim fazer. Eu tô iniciando o vídeo pra mostrar pra vocês o ontem, e depois vou mostrar o depois, tá? Porque como tá muita coisa, olha. Pra vocês verem, banheiro, pra mim organizar, né? Tudo eu tenho que lavar, tirar lixinho. Aqui, ó, a sala tá nessa situação. Como nós tivemos que trazer o guarda-roupa, tivemos que afastar a mesa. Ali eu vou levar pro meu quarto, pra poder organizar, né? A sala tá assim. Então, eu tenho muita coisa pra fazer. Vocês viram aqui, muita coisa. Tá? O meu quarto tá nessa situação, ó. Uma baguncinha bem, ó. Tudo pra mim organizar, sabe? Muita coisa pra mim organizar. Então, só pra mostrar pra vocês. O meu banheiro tá assim também, ó. Tudo pra me lavar, organizar. Hoje eu vou o dia inteiro, meninas. Porque é muita coisa pra fazer, sabe? Então, hoje vai ser o dia inteiro. Então, eu não vou poder mostrar tudo pra vocês, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou mostrar pra vocês, assim, o que eu tenho que fazer. Aí, depois eu faço aquele 130, tá? Mostro tudo pra vocês o que eu fiz, tá bom? Hoje o vídeo vai ser assim, porque como é muita coisa. A área aqui é tudo pra arrumar. Já tô lavando as roupas, né? Que eu tirei. E tô assim, coração bem... Já chorei, coração dolorido. Porque minha família foi embora, né? Então, deixou uma saudade muito grande pra nós. E a gente tá muito... Triste, né? Porque a gente... Prazer da gente é ficar perto da família, né? Isso é uma família maravilhosa. Umas crianças muito queridas. Mais uma família que eu conheci, porque eu não conhecia o filho do meu esposo. Nem o neto dele. Deus deu esse privilégio de eu receber na minha casa. Fiz tudo que eu pude por eles, graças a Deus. Foi muito bom. A cozinha tá assim, meninas. Tá bem... Eu lavei toda a louça, né? A cozinha, o fogão tá limpo, porque eu já lavei. Então, a cozinha é o que menos tem coisa pra me organizar, né? Então, a cozinha vai ser mais light. E graças a Deus, tô muito feliz. Eu fiz de tudo pra deixar eles bem tranquilos, sabe? Então, já eu volto, meninas. Já, já eu volto. Agora eu vou limpar aqui atrás do sofá, tá, meus amores? Eu vou dar um faixinho aqui. Atrás do sofá. Vamos dar uma limpada aqui atrás do sofá, né? Porque o sofá, de vez em quando, você tem que dar uma limpada atrás, né? Queria muito poeirinha. Agora vamos limpar esse outro aqui. Dá uma limpada, tem que afastar ele também. Vamos lá. Eu fui ali, meus amores, pegar o pano que ficou ali atrás. Daí eu fui pegar, tá? Tô cansada, meninas, cansada. Eu já limpei quase toda a casa. Só falta a sala que eu tô gravando pra vocês. Bom, já fiz tanta coisa, tanta coisa. Tô batendo roupa. Já lavei todos os banheiros. Depois, na hora que eu vou finalizar, vou mostrar pra vocês o que eu já fiz, tá bom? Porque tô cansada, meu Deus. Vocês estão me vendo aí, meus amores? Essa semana eu vou ter novidade de mostrar pra vocês, tá? Descrochê que eu tô fazendo, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tô fazendo... Eu tenho dois jogos de banheiros pra fazer. E uns pão de prato pra passar bico. Bastante crochêzinho, graças a Deus. E eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá? Hoje vai ser rotina de casa e amanhã eu já vou... Hoje é tarde de Deus que já vou pegar no crochê. Tá bom? E vamos que vamos, né? Peguei essa porta. E aí eu volto, meus amores. Oi, meninas. Falei, agora vou limpar aqui a sala, tá, meninas? Desculpa aí pela cara de cansada, porque eu tô exausta, menina do céu. Aí agora falta a sala aqui pra mim limpar. Vou passar um paninho aqui no sofá. Tudo bonitinho, sabe? Só um paninho pra tirar a água. Tchau, tchau. 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 Deixa eu pôr mais pra cá aqui Pra focar bem, tá? Deixa eu pôr mais pra cá Pra focar bem Pra focar bem Hoje eu nem tô usando o mop, menina, como eu tô fazendo faxina Eu nem tô usando Mas é porque eu tô fazendo faxina, tá? Oi, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês o final, tá? Eu tô muito cansada, cansada mesmo Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Tudo que eu já fiz, ainda tem a corinha pra me limpar e a área Mas o vídeo vai ficar muito longo, tá? Daí eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês o que eu já fiz Olha, meus amores Meu quarto tá assim Tudo limpinho, o lençol tá limpinho, tá? Olha Tudo limpo Tapetinho limpo Tá bom o chão Tapetinho, o banheiro tá assim Acender a luz aqui Fica bom pra vocês, ó Banheiro tá assim, tudo limpo O vaso Eu joguei o pato, né? Pros tacinhos Olha, tudo limpo Troquei toalha, tá? Tudo limpinho Limpei esse vidro aqui Ainda ficou uns pelinhos aqui, mas eu limpei, tá? Meus filhinhos tá aqui Tirei as plantinhas daqui, levei pra banhar Tudo arrumadinho, graças a Deus O quarto tá assim, né? Tá tudo limpinho Voltei de novo O meu Essa peça aqui, um balcãozinho Voltei pra cá de novo, né? Tirei o guarda-roupa que vocês viram Eu fiz uma transformação Mostrar pra vocês o quarto de visita A sala tá assim, meus amores, ó Dei banhozinho nela Dei banho em todas elas Tá tudo banhadinha Olha, bem Espera um pouquinho, ó Dei banho Limpei aqui, passei Óleo de peroba Limpei Aqui também eu passei Passei e limpei a televisão Porque se eu fosse mostrar tudo ia demorar muito, né? Ó, o sofá tá assim Olhei meu tapete Tá limpinho Eu lavei Lavei as capinhas de almofada Tudo Tá tudo limpinho Graças a Deus Ali tá aqueles tapetinhos ali ainda Porque tem a cozinha, né? Aí eu vou trocar os tapetes da cozinha, tá? Por isso que tá ali ainda Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro social Banho social Tá assim Troquei aqui a decoração Coloquei plantinha Aqui, ó Tudo armadinho Vaza limpinho também Põe o pato Tudo armadinho Toalha limpa Tá? Também tá limpo Que eu lavei Aqui tá tudo ok, tá bom? Graças a meu bom Deus, meninas Graças a meu bom Deus Eu vou mostrar pra vocês o quarto de visita O quarto de visita tá assim, ó Fiz uma caminha posta O guarda-roupa tá aqui Arrumei tudinho, né? Que eu mostrei pra vocês Organizei Aqui as coisas do ateliê Vai ficar aqui por enquanto, né? Ter Deus me dar condições De eu montar meu ateliê Tem uma peça de crochê aqui, meus amores Que eu fiz Vou mostrar pra vocês Ainda não tá Essa aqui eu fiz só essa peça Vou fazer um jogo de banheiro, sabe? Porque aqui eu Eu usei Os restos de linha Que eu tinha aqui, meninas Olha que peça linda, menina Maravilhosa Olha pra vocês verem Aí eu fiz essa peça Tá disponível Pra vender Tá bom? É uma peça só Tá pronta aqui Graças a Deus Eu só não pesei Ainda não coloquei a etiqueta, tá? Mas ainda vou pesar E vou colocar a etiqueta Beleza, meus amores? Não tá aqui Eu vou já Eu volto, meus amores Oi, meus amores Eu vim agora finalizar o vídeo, né? Como eu já mostrei pra vocês Tá tudo limpo Ainda tem a área pra mim limpar Tá aqui Ainda tem a cozinha, tá? Mas eu vou finalizar Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá bom? Que Deus abençoe vocês Meus amores Se vocês gostarem do vídeo Compartilha Com os parentes Com os parentes As vizinhas, tá bom? Deixa um like pra mim Se inscreva no canal É muito importante Muito importante mesmo O like de vocês Vocês não sabem Quanto é importante pra mim Tá bom? Muito importante mesmo Inscreva no canal Tá bom? Deixa o like Curte Tá bom? Compartilha Deixa um comentário lá pra mim Se vocês estão gostando do vídeo Tá bom? Isso vai me deixar muito feliz Se alguma coisa vocês querem que eu mude Se o vídeo tá baixo Fala, tá bom? Porque muitas vezes a gente pensa Que tá falando alto Às vezes não tá, tá? Aí vocês avisam Tá bom? Pra mim é um prazer Tá? Vocês avisarem Falar Tá bom? Pedir pra... Ah, o vídeo tá baixo Aumenta mais Tal É um prazer Tá bom? Pra mim Um prazer mesmo E eu tô Mostrando aqui pra vocês A cozinha ainda tá Tudo pra mim fazer, né? Tô lavando roupa também Roupa pra lavar E nosso sol tá lindo Lindo, lindo Vai secar aquela janela Que tá ali, ó Atrás eu lavei Joguei água Essa área também Que eu tô aqui Também eu lavei Então agora Eu vou só cuidar na cozinha, né? Almoçar Eu tenho comida feita Então Tô lavando roupa E Muita coisa ainda por aqui Pra me fazer, né? E eu tô cansada Bem cansada mesmo Porque eu levantei Cinco e meia Não parei, meninas Daí cinco e meia Eu tô pegada aqui Sem parar Sabe? Sem parar Pra poder dar conta De fazer tudo Que tem que fazer Não é fácil, né? Mas é assim mesmo Né? A gente A casinha da gente Tem que cuidar, né? Tô aqui bastante Triste, né? Porque minhas visitas Fão embora Eu já fiquei Bastante abatida Mas é assim mesmo, né? O coração dói A lágrima desce Mas Eles têm a casa deles A vida deles, né? A esposa deles Volta a trabalhar Segunda-feira Aí eles tiveram que ir já, né? Mas foi muito bom Os dias maravilhosos Que nós tivemos aqui Foi muito bom Curtiam bastante Passeamos E foi maravilhoso Maravilhoso mesmo Graças a Deus Deus é fiel, né? Primeira vez que eles Vêm em casa Então tá, meus amores Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se papai do céu Permitir, tá bom? Tchau, meus amores Já tô com saudade Tchau, tchau Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau